As queimadas em todo o país estão proibidas a partir de hoje até os próximos 120 dias O decreto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado nesta quinta-feira Será proibido qualquer tipo de queimada dentro da área da floresta nos próximos 120 dias Até mesmo em lugares de desmatamento legal É que alguns produtores agrícolas usam o fogo como forma de preparar o solo Até essa prática vai ter que ser suspensa O objetivo é reduzir focos de incêndio no período da seca amazônica O governo federal também apontou que deve estender até o fim de 2022 a Operação Verde Brasil Mas com uma diferença Atualmente a garantia de lei e ordem determina a presença de militares Atuando no combate a crimes ambientais na Amazônia A intenção do Conselho agora é reforçar o trabalho dos órgãos de proteção naquela área Para liberar o auxílio das forças armadas Além da extensão da Operação Verde Brasil E de ações para fortalecer os órgãos de combate a delitos ambientais Foi iniciada mais uma etapa da regularização fundiária na região E será lançado mais um satélite para monitorar desmatamentos O governo quer também estimular a economia sustentável E estuda meios para aumentar os recursos para a Amazônia Vamos buscar reduzir ao mínimo aceitável os índices de desmatamento e queimada Demonstrando com isso A comunidade internacional e a sociedade brasileira Esse nosso compromisso E deixando claro que desmatamento zero e desenvolvimento econômico Não são excludentes, muito pelo contrário Essa é a nossa grande tarefa Tchau